Depois que eu descobri essa receita aqui, eu parei de comer pãozinho no café da manhã, galera. Agora eu só faço ela, já acordo com o café pronto e ainda emagreço. Para fazer esse café da manhã saudável, você vai precisar de duas colheres de sopa de aveia. Vai acrescentar 200 ml de leite vegetal. Isso é opcional, você pode utilizar o leite integral ou desnatado, se assim você preferir, tá? Coloquei tudo aqui, vou colocar também duas colheres de sopa de chia. E a chia já está hidratada, eu deixei ela na água por 30 minutos, pessoal. Eu tenho uma colher de sopa de nozes aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar elas antes de colocar, porque eu quero nozes trituradas. Então, com a mão mesmo, eu faço isso. Se você preferir, pode fazer com uma faquinha ou no liquidificador, tá? Mas, ó, não dá trabalho nenhum. Já está triturado, joguei. Acrescento meia colher de sopa de cacau em pó 100%. E vamos misturar tudo muito bem. Misturamos tudo bem, vamos passar para o recipiente, de preferência de vidro. Tem que ter a tampa, né, Alex? Sim, de tampa também, porque a gente vai levar à geladeira. Agora nós vamos precisar de uma banana. Vou pegar aqui a prata, tá? Mas pode ser qualquer uma de sua preferência. Vamos cortar ela em rodelas. Cortamos em rodelas, vamos passar agora para a nossa misturinha. Vamos tampar e levar à geladeira. Lá eu vou deixar por mais ou menos uma hora. Tá pronto aqui o nosso café da Manhã Fit. Só abrir ele. O bom é que ele já fica pronto. Você pode deixar de um dia para o outro. Acordou, você come ele aqui. Vocês gostam de receitas com aveia, com chia, pessoal? Comenta aqui embaixo que eu posso trazer mais para vocês, ó. Não, ficou muito bom. Sério, gente, de verdade, ó. Sem risco de ser feliz. Mas só ingredientes bons, bons para a saúde, né? Sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Delícia.